Casais famosos que foram separados pela morte. Número 7. Roman Polanski e Sharon Tate. O casal se conheceu em 1967, inclusive foi no filme A Dança dos Vampiros que Sharon conheceu e se apaixonou pelo diretor Roman Polanski. No fim de 1967, Tate e Polanski retornaram a Londres e passaram a aparecer frequentemente em artigos de jornais e revistas. Eles se casaram em 20 de janeiro de 1968. O casamento foi muito comentado e divulgado. Polanski estava vestido com o que foi descrito como uma elegância eduardiana e Sharon usou um mini vestido branco. O fotógrafo Peter Evans, amigo do casal, os descreveu como o casal imperfeito. Sharon estava grávida de 8 meses, quando foi vítima de um crime brutal. Sharon Tate teve a vida tirada em agosto de 1969, aos 26 anos de idade, por seguidores de uma seita comandada por Charles Manson. Ela recebeu vários golpes de arma branca. Número 8. Glória Menezes e Tarcísio Meira. Um dos casais mais queridos da TV, os artistas eram de muito sucesso nas novelas brasileiras. E acima de tudo, eles viveram muito tempo juntos, eram felizes, viviam um para o outro e se completavam. Eles se conheceram em 1961, ambos no início da carreira no teatro. Pouco tempo depois, foram convidados para participar juntos no teleteatro Uma Pires Camargo, na antiga TV Tupi. Tarcísio e Glória logo se apaixonaram e se casaram no ano seguinte, em 1962. Eles acabaram separados em 2021, quando Tarcísio Meira veio a falecer aos 85 anos, após complicações da Covid-19. Glória Menezes está com 87 anos atualmente e eles foram casados por 59 anos.